Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Crash, Chris dos Crashs, e olhem, pá, tendo eu que preparar um TikTok para o Lopes, porque, porque infelizmente eu fui dessa aposta feita estúpido, puta que pariu, pá, Lopes, se tiveres a ver este vídeo, eu sei que já viste alguns vídeos meus, meu, mano, comenta, por favor, diz-me, Chris, curti, és o maior, Chris, e eu, juro-te, dou-te uma prenda de Natal. Estou-te a falar sério? Faço um TikTok para ti. E o Lopes acabou por comentar, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que começar a ver TikToks, para aprender, olha, não faças assim, porque senão vais ser cringe. Então hoje, viemos ver vídeos cringe de TikTok cá em Portugal, ou no geral, de pessoas que falam em português. Pá, eu encontrei um vídeo, depois de muito pesquisar, e fui aos dips do YouTube e encontrei um vídeo com 194 visualizações, do dia 8 de nove de 2020, portanto não é muito antigo. O rapaz diz logo aqui, pá, atenção que eu respeito todas as pessoas que participaram neste vídeo, eu não, se eu for, estou a brincar, gosto. É o João Souza, isto é o João Souza quando tinha 2 anos, já, estou a gostar. Mano, estás... Ah, meu Deus do céu, não vou aguentar, não vou aguentar. É que tu vês claramente que o rapaz ao cair se alajou, porque ele fez, tipo, quando ele cai, ele fica, tipo, a fazer um movimento de género, filha da puta, continua a fazer para o vídeo. Querem ver? Olha, pum, ai! Ah, peraí, ah, sim, vamos dançar agora. Uh! Lopes, pode ser esta a dança, mano? Eu fico bem confuso quando apanho este tipo de vídeos. Porquê? Porque, tipo, vês claramente que é uma pessoa, uma senhora, já com alguma idade. Eu estou constipado ainda, não é? Se virem ranho assim pelo meu nariz é perfeitamente normal. Estava eu a dizer que fico um bocado confuso quando vês pessoas desta idade, já, não estou a dizer que me digam estar no TikTok, não é isso, mas... Acaba por ser boete estranho ver essas mesmas pessoas a fazerem este tipo de conteúdo. Porquê? Porquê? A minha... Tipo, é essa a minha questão. Porquê, mano? Toda a gente sabe perfeitamente que depois as pessoas levam hate nos comentários do TikTok, seja onde for, que elas postem isto. E o hate nunca é bem-vindo e nunca deve ser perpetuado. Eu acho que na internet as pessoas deviam começar a ter um bocadinho mais perspetiva sobre aquilo que estão a fazer. Acá posso estar a exagerar, boé, não sei. Mas é a minha opinião. É boete estranho, mano. Oh, Lopes, vai ser este vídeo que eu estou a mandar, mano. Eu vou-me pôr a dançar assim com um vestido qualquer. Vai ter que ser, bro. Quero mostrar os meus dotes sensuais. Coisas que gosto de fazer na cama. Diz lá, então. Eu não sei quem é que me pôs o lente. Mas eu devo estar a morrer. Alguém me fodeu. Eu não sei quem foi. Espero que me tenha sido o Claudio André. Pá, bem visto, meu. Olha, eu não sei o teu nome. Gostava de saber. Estou a ver. Este tipo... É este tipo de vídeos que eu gosto de ver. Estás à espera que ela diga uma merda? Ah, tu vais gozar com ela. Mas não, ela fode-te fácil, diz. Dormir, e agora? Ah. Fodeu-vos, fácil, mano. Cabeça. Olha, estou aqui com o Bernardo. Olha lá, Bernardo. E está aqui a minha feitinha. Hi, hi, hi. Oi, hi. Bro, o que é? O que é que se passou aqui, meu? Primeiro, é tipo, atenção. Eu não vou julgar estas duas pessoas de forma nenhuma, porque eu não sei se têm realmente algum problema ou não. Mas teve bué piada à forma como ele reagiu. Ela toda contente. Está aqui um patinho, ele. Sai do quê, cara? Muito bom. Olha, estou aqui com o Bernardo. E está aqui o Bernardo. E está aqui uma patinha. Uma patinha? Sim. E ele. Mais aqui, cara? O que é isto, meu? Quem é este 15 é? E que idade tens, puto? E porquê estás com uma camisola do Porto? Tira a camisola, ao menos, para fazer estes TikToks. Olha o que é? Isto deve ser assim que ele conquista as garinas no infantil. E, mano, ele chega lá. Como é que é, miúda? Beatriz, que ainda tens setanitos? Uff, queres ir à disco comigo? Deve ser assim, não é? Ah, está. Oh. Ganderrei, meu. Oh. Ele vai bater. Não me acredito. Lopes, outra vez. Outra vez. Estás-me a aparecer muitas vezes aqui nos vídeos, Lopes. Isto é um sinal. É um sinal de que tens de fazer vídeo, meu. Tens de fazer vídeo dos engraçados para eu reagir, meu. Caralho, Lopes. Estou a contar contigo. Eu preciso contigo. Foda-se. Ganha, Lopes, meu. Está tudo bem? Está. Obrigado. Então, o que é que foi? Para com isso, Lopes. O que é que foi? Estou bonito? Ele está a cargaria. É de te ver. Lopes, é de te ver. Está quieto, Lopes. Ah, então. Mal. Ganderlo... Oi! Bateram no Lopes. Quem foi o otário que bateu no Lopes? O que é que foi, amor? O que é que foi, amor? Não é assim que respondes quando alguém te bate. Diz o que é que queres, caralho. É logo assim, mano. Ah, queres que eu vá buscar alguma coisa para tu beber? E bateste-me por causa disso? Lopes, eu vou já, vou já. Lopes, não. Não, Lopes. Não. Se alguém te bate, mano, tu não me dizes que queres água, amor. Não, não. O que é que queres, logo, caralho? É logo assim, mano. Por cima. Batem-te. Quando estás a dormir? Foda-se. Portanto, podes estar a sonhar com outra gaja e ela ficar tipo fodida. Aí, eu percebo. Imagina que estás lá a dormir e começas a dizer, pá, Chris Crash, por favor, meu. Eu também ficava com ciúmes. Se a minha namorada começasse a dizer, Chris Crash, por favor, enquanto estivesse a dormir, eu não lhe batia, mas ficava ali. Vais acordar? Quando acordasse, vai buscar água. Logo, meu. Logo. Ai! Não, não, não. Nunca mais volto-se a dar chapadas, ok? Ganderlobes, meu. Ganderlobes. Pode falar tudo o que eu tenho. Pode falar tudo o que eu faço. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Eu tenho que deixar de ver este tipo de vídeos, mano. É impossível. Caralho. Grande barril, meu. Pessoal, tudo bem. E ele, peraí, ele cortou a camisola para mostrar os mamilinhos? Este gaj, este gaj é um génio, meu. Pá, eu não quero dizer nada, ok? Eu não quero dizer nada, mas fixem esta cara e vejam isto. Vejam lá se não é igual. Vejam lá, mano. Não estou a tripar. Não é parecido, mano. Olha lá. É, é parecido, mano. Grande bruxa do Oxpocos, meu. O que é que tens para mim, bruxinha? Isto está a invocar... Ela está a invocar uma merda. Eu vou me foder, meu. Agora, o que é que se passa com este pessoal do Tik Tok, meu? Cancelem estes gajos. Não cancelem o window. Cancelem este pessoal. Estou a brincar. Não cancelem ninguém. Cancelar é a pior merda que existe no mundo. Não consigo, mano. Eu não consigo. O que é? Por que é que as pessoas fazem isto, meu? E por que é que eu faço vídeos também? Foda-se, façam... O que é isto? Se teu hobby é sentar Vou te criticar Vou te parar Parabéns Parabéns É preciso de você Vou te valer Meu Deus Sandra Estás em grande É interessante que eu apareço Eu próprio apareço nos meus próprios sugeridos Ainda bem Olhem que... Foda-se Vamos ficar por aqui neste vídeo Ah... Pá Espero que tenham curtido Se curtiram já sabem Eu deixo em aquele grande like Ah... Partilhem com os vossos amigos Whatever Com o vosso cão Caralho, cão pode... Os vossos cães podem gostar do que eu faço Não sei Ah... Cumprem o meu curso, ok? Cumprem o meu curso De 400 paus De como fazer reacts, ok? Ah... Vala a pena É o melhor curso do mercado E sigam-me no Instagram também No Instagram vocês vão encontrar Eu vou fazer grandes maluqueiros E grandes pranks, meu Ok? Não vou nada Estou a gozar Sou só eu Portanto, sigam-me no Instagram É, na boa Ah... E nós vemos-nos no próximo vídeo Até lá Fiquem bem Joguem muito E estudem muito também E pá, e tenham cuidado Não vá às vezes uma Sandra Silva Pedir-vos para gravarem o TikTok dela Ou caralho De uma maneira assim Olha Até à próxima Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau